O que é a coordenação interconselhia? Os coordenadores interconselhios, um elemento chave de ligação ao terreno e de apoio e acompanhamento às escolas. Tendo em conta a experiência deste trabalho, como vê hoje o papel e a função dos coordenadores interconselhios na evolução do Programa da Rede das Bibliotecas Escolares? Então agora, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer à doutora Manoela o convite para estar aqui presente, em representação de todos os coordenadores interconselhios, a quem cumprimento. Eu acho que o coordenador interconselhio vai continuar a desempenhar um papel muito importante nesta rede de bibliotecas, que é uma rede de pessoas, na medida em que ele tem uma função bidirecional. Por um lado, irá continuar a ser um mediador entre aquilo que são as orientações do gabinete e as pessoas no terreno, com quem trabalhamos, e por outro, o trabalho que desenvolvemos quase diariamente no terreno, portanto com as escolas, com as autarquias, bibliotecas municipais, com os centros de formação, ou outras instituições, como universidades, etc. Permite-nos que estejamos na posse de conhecimento e de experiências, que podemos também transformar em novas sugestões de trabalho para este gabinete da Rede Bibliotecas Escolares. Parece-me que devemos ter um papel proativo também no terreno. As lideranças hoje necessitam de várias pessoas a pensar, e eu acho que o coordenador interconselhio pode ser uma peça importante nesta engrenagem, nesta rede, e para que precisamente a liderança possa ser sustentável. Aparentemente, está tudo feito, estamos a festejar aqui 20 anos, estamos todos emocionados, falo por mim, temos um programa que existe há 20 anos e que nos orgulha, que orgulha o país todo, os coordenadores interconselhios existem há 10 anos, temos mais de 2.400 bibliotecas e então está tudo feito. Mas as escolas, as bibliotecas desempenham hoje um papel central nas escolas. E as escolas são instituições seculares, que existem há muitos anos e que vão continuar a existir. Portanto, pensarmos que está tudo feito seria um erro grave. Parece-me que há um percurso e que hoje esta festa aqui também nos deixa um desafio grande. Está tudo feito e está tudo por fazer, está ainda muito por fazer. Se queremos que as bibliotecas continuem a desempenhar este papel central que elas têm nas escolas, no apoio ao desenvolvimento das crianças e jovens, das literacias que hoje precisam no século XXI, na formação cívica destas crianças. E se queremos que a biblioteca continue no combate ao insucesso escolar, se queremos que elas continuem a desempenhar este papel, então não podemos abandonar o trabalho que tem vindo a ser feito. E aqui parece-me que este líder intermédio entre aquilo que são as orientações a nível central e aquilo que é o terreno, pode ter um papel muito importante, ou melhor, pode continuar a desempenhar esse papel importante. Os colegas que estão aqui, que são também coordenadores de interconselhos, sabem como isto é verdade. Todos os anos a realidade muda. Mudam os alunos, porque eles são sempre novos. Apesar de nós nos mantermos nestes cargos por muitos anos, os miúdos estão sempre a entrar e a sair das escolas, e sabemos como isto é verdade, felizmente. Há vida nas escolas. Eu própria tenho uma turma, porque senti a necessidade de sentir aquela vida a pulsar, há vida nas escolas. Mas mudam as direções, mudam as pessoas com quem estávamos habituados a trabalhar nas autarquias. Aquela pessoa responsável pelo SAB, este ano mudou e nós temos que encontrar novos parceiros. E, portanto, há aqui um conjunto de nós, que esta rede, que é uma rede de pessoas que tem, é um conjunto de nós que ameaça o desfazer-se. E a pessoa que está no terreno, como conhece as realidades, está mais habilitada para poder, em tempo útil, consertar esses nós e poder novamente lançar a rede. Depois, além disso, eu acho que o próprio coordenador interconselho também vai ter de se adaptar e de evoluir naquilo que é o seu papel. Nos últimos anos, temos feito um trabalho, digo temos, porque me incluo também neste grupo dos coordenadores, temos feito um trabalho de forma bastante assertiva, junto das escolas, junto das autarquias, naquilo que se consubstanciou na criação de redes de trabalho locais, na criação de redes concelhias, na formação de professores, professores bibliotecários, também em articulação com as instituições, como já falei há pouco, e sem relegar para o segundo plano este tipo de trabalho que tem de ser feito, do norte ao sul do país, coorganizamos imensos eventos culturais, onde a biblioteca é o centro, e a biblioteca e tudo que a biblioteca está associado, as literacias, o conhecimento, e portanto, penso que não relegando para o segundo lugar esse tipo de trabalho, vai ser importante também que o coordenador interconselho aprofunde as suas competências de liderança e continue a investir na sua formação. Penso que este será o grande desafio agora do programa, e perdoem-me esta leveandade de estar aqui a querer fazer sugestões, mas penso que a aposta vai ser na qualidade. Somos figuras que somos intermediadores ideais para, juntamente com as escolas, ajudar diretores, ajudar os professores bibliotecários, ajudar os professores a implementar novas formas de trabalho, porque todos sabemos, pelas leituras que fazemos, que internacionalmente é isto que precisamos, é novas formas de trabalhar nas escolas. Isso parece-me possível, não porque sejamos agora umas andorinhas fantásticas que vão do norte a sul e vão resolver tudo, mas lá está, porque podemos ser mediadores, podemos continuar a ser catalisadores da mudança, e temos documentos que nos apoiam. Um referencial de Aprender com a Biblioteca Escolar, que contempla um conjunto de atividades que prevêem novas formas de trabalhar, metodologias de projeto, a utilização dos recursos digitais, das ferramentas no processo de ensino-aprendizagem, a elaboração e o desenvolvimento de projetos de leitura ainda mais consolidados do que aqueles que temos feito. E não quero dizer com isto que isto não se faça já. Faz. Faz-se em muitos lugares e de forma muito bem feita. Poderemos é tentar trabalhar, e penso que este será um objetivo que podemos atingir, tentar trabalhar de forma a criar sinergias nos locais, cada um nos locais que conhece, no terreno que conhece, de modo que depois possamos disseminar estas práticas. É difícil? Não sei. Penso que precisamos de continuar com muito entusiasmo, penso que precisamos de continuar a acreditar nesta causa, e claro, de uma política a nível nacional que continue a apoiar o nosso trabalho. Obrigada. Também tomei nota dos recados em relação à tutela, e achei particularmente interessante a referência aos nós, que são aqui na sua homofonia e homografia, não é? Este nós, que constituem, de facto, os coordenadores, e todos nós que estamos convosco neste trabalho, que é fundamental para que a rede seja uma rede. Outro elemento fundamental deste trabalho é uma personagem absolutamente mítica das escolas, que está num território fantástico, num território absolutamente mágico, que é o território da biblioteca, e, de facto, os professores bibliotecários, eu sempre senti pelos professores bibliotecários das escolas por onde passei, quer como aluno, quer como professor, uma espécie de carinho especial, porque são professores forçosamente diferentes. E são professores forçosamente diferentes porque têm que ter esta dimensão de olhar para o conhecimento como uma coisa que não se encaixota e que não se espartilha, e, portanto, as bibliotecas são, de facto, esse espaço de encontro e um espaço forçosamente fluido. Estas necessidades de aprendizagem e de educação e formação dos alunos exigem às escolas um trabalho sobre as novas competências no sentido daqueles se tornarem, dos nossos alunos, cidadãos autónomos, críticos e reflexivos. As bibliotecas escolares e os professores bibliotecários têm um papel crucial neste processo. Deles depende, em boa parte, a capacidade de resposta aos novos contextos e desafios. O professor Rui Mateus, professor bibliotecário, ser especial, mítico, que habita esse espaço absolutamente mágico que é o espaço da biblioteca escolar, colocava-lhe, como última questão deste painel, em que medida são os professores bibliotecários, enquanto agentes educativos e parceiros privilegiados dentro das escolas, capazes de promover uma ligação mais efetiva à sala de aula e à mudança das práticas educativas, com vista ao desejável sucesso de todos os alunos. Muito obrigado. É muito ingrato ser entronizado com o mito e depois ter a sensação plena de não conseguir corresponder àquilo que, enfim, em que acabei de ser considerado. Mas pronto, farei aquilo que é possível nos meus cinco minutos. Eu, para já, queria dizer que partilho da experiência do susto que o doutor João Covaneiro partilhou connosco aqui no início. Também estou muito assustado com a ideia de estar aqui na frente destas pessoas todas. Todas elas, certamente, mais interessantes e válidas para estar aqui neste lugar do que eu. E falo em nome dos meus colegas professores bibliotecários, somos mais de mil. Para uma razão, me excluíram a mim para estar aqui hoje. Penso que não será uma razão muito válida, mas agradeço à doutora Manuela o facto de o ter feito. E assim, pelo menos, sempre pude ser chamado de mítico por uma vez na vida. Muito obrigado por isso também. Hoje é dia de efeméride. É dia, portanto, de dar os parabéns à RBE. Faço e penso que não estarei a extrapolar do meu papel em nome dos professores bibliotecários. Nós somos, de facto, a cara no terreno e na escola do trabalho que é feito no dia a dia. Agradeço também muito em particular à pessoa dos nossos coordenadores interconselhios. Está aqui a doutora Raquel a representá-los. É normal que ela tenha respondido à pergunta que lhe fizeram ainda antes de lhe fazerem, porque eles só mesmo assim costumam estar sempre à frente daquilo que é suposto. E nós, às vezes... Às vezes temos alguma dificuldade em acompanhá-los, mas tentamos fazer isso o melhor que nos é possível. Vejo que estou a divertir um pouco, porque já não é mau para mim. E, portanto, vou tentar ser agora muito rápido. Ao preparar aquilo que viria aqui dizer hoje, e sabia já que ia ter muito pouco tempo, tenta pensar na biblioteca como experiência, ainda por cima sendo hoje dia de efeméride. A efeméride acarreta sempre testemunho. E há um testemunho que eu li no Jornal Público no dia 28 de maio deste ano, que é um testemunho de Pacheco Pereira, onde, pensando numa visita que fez ao seu liceu, ao antigo liceu Alexandre Colano do Porto, ao rememorar esse liceu, pensa nele e evoca três espaços. E esses espaços são o Museu dos Animais Empalhados, que era o Museu de História Natural, que existia lá no espaço da escola. Outro espaço é o espaço do laboratório, que ele recorda como local de experimentação, de experiência, de acidente e de algum risco que existia dentro da escola. E o terceiro espaço é o espaço da biblioteca. Um espaço morto, um espaço onde não era fácil levar um livro para casa, e um espaço onde só pôde ir uma única vez, de facto, viver alguma coisa de concreto, porque existia lá um gravador de fita, e o professor de inglês levou-os lá para experimentar esse objeto. E termina esta parte do artigo, dizendo que a biblioteca, de facto, dentro da escola era um espaço de paisagem. Ora, quem hoje visita as escolas, as escolas e as bibliotecas das escolas, portanto, as bibliotecas escolares, dizendo melhor, vê que esse espaço hoje é muito mais associável ao espaço do laboratório, do que propriamente ao espaço do Museu dos Animais Empalhados e em formol. A biblioteca é hoje um espaço cheio de vida, é um espaço de experiência, e para quem lá trabalha e quem lá vai, e quem franqueia à porta, também é um espaço de algum risco e às vezes de algum acidente. E isto é muito bom, porque o acidente, a experiência e a sensação são sinais de vida. E é muito bom haver, agora dentro da escola, já há alguns anos, esta figura do professor bibliotecário, que teve alguns antecedentes antes de ter este nome oficial, que agora lhe é dado, e é hoje também dia de homenagem a essas pessoas que têm feito esta transformação do espaço. Há um escritor que me é particularmente caro, que é o escritor Carlos de Oliveira, grande poeta e grande prosador, e Carlos de Oliveira deixou-nos um livro que é um livro de problema, que é o livro Finisterra, Paisagem e Povoamento, é este o subtítulo. E pensando neste livro, e pensando na última palavra do artigo de Pacheco Pereira, que é exatamente a palavra paisagem, e depois vendo que no texto de Carlos de Oliveira, e esta folha já caiu, vendo que no texto de Carlos de Oliveira o subtítulo é Paisagem e Povoamento, há de facto aqui uma grande mudança de paradigma. E eu não queria deixar de chamar a atenção para o papel que o professor bibliotecário teve como povoador deste espaço. Não quero dar-me a mim próprio, aos meus colegas, um cognome do povoador, não é? Não fomos, nem seremos, tão importantes como Dom Sancho foi, mas de facto há um papel importante de trazer gente para este espaço e de trazer vida para este espaço que cabe muito ao professor bibliotecário e hoje também é dia de reconhecermos hoje aqui isso todos juntos. Terminava dizendo, e indo agora diretamente ao encontro da pergunta do João, a questão da ligação à sala de aula. A ligação à sala de aula é muito importante. Na minha perceção, não só como aluno, ainda hoje de manhã foi aqui evocada a existência de uma dona Antónia, todos tivemos uma dona Antónia na nossa vida, eu tive uma dona Vitória que estava na biblioteca, atricotava um quilómetro de crochê por dia e nos dardejava com um olhar terrível, sempre tentávamos franquear a porta da biblioteca. Hoje, felizmente, já assim não acontece. Todos os alunos, todos os professores, todos os assistentes da escola são bem-vindos a esse espaço e há ainda um espaço que às vezes é difícil conquistar, que é o espaço da sala de aula. Mas é com felicidade que eu vejo que cada vez mais colegas meus usam a biblioteca como espaço para ensinar, muitas vezes até escapam à obrigatoriedade que existe, por exemplo, na minha escola, de fazer a requisição junto de mim com alguns dias de antecedência para poder usar o espaço, eu ter as listas preparadas, ter os livros lá já prontinhos, os tablets carregados para serem usados e aparecem lá, entram, olha, venho aqui dar aula. É uma grande felicidade, eu depois não tenho listas preparadas, não tenho livros selecionados, mas a verdade é que a aula acontece, e acontece porquê? Porque a biblioteca, de facto, é o espaço mítico, não sou eu, é de facto a biblioteca, onde é fácil o conhecimento acontecer, onde é fácil a aprendizagem ter lugar, e tudo isso porquê? Porque estão lá os livros, estão lá todos os recursos que fazem daquele lugar, de facto o espaço mágico, que serve de justificação para estes 20 anos que estão depressa a passar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.